E nós vamos conversar agora, Amaro Júnior, ele é o vice-prefeito aqui na cidade de Palhoça. Hoje, vice-prefeito, com o atual momento da economia, como o senhor vê esse envolvimento das associações, ou sendo mais específico, falando da CIP, junto ao poder público, junto à prefeitura, junto ao executivo, como o senhor vê esse andar lado a lado? É importantíssimo, o poder público municipal está próximo das associações CDL e a CIP, principalmente aqui no município de Palhoça, onde a gente estreitou relacionamentos já desde o início, desde janeiro, a gente assumiu, e já procuramos a diretoria da CIP e do CDL, temos feito alguns encaminhamentos juntos, o SEBRAE também tem sido parceiro, inclusive nós lançamos na semana passada um projeto microempreendedor individual, o Salto, incentivando esses microempreendedores lá na Pedra Branca, e tem andado assim a passos largos, né? Isso graças a essa parceria entre as associações e o poder público municipal. Eu tenho, através da imprensa, a gente tem acompanhado que Palhoça, mesmo com essa crise econômica, crise política que o Brasil vem passando, mas Palhoça está em ritmo acelerado em crescimento. O senhor confirma isso? Confirmo, sim. Hoje nós temos, inclusive, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, só para tratar desses assuntos, da vinda das novas empresas, da sustentabilidade delas no nosso município, porque o município cresceu muito, né? Cresceu muito, o município hoje conta com aproximadamente 160 mil habitantes e as empresas estão vindo se instalar aqui porque, na verdade, Palhoça virou um polo industrial. Palhoça está aí, né? Como já dizia um antigo amigo nosso, um ex-prefeito, bela por natureza, Palhoça, e muitas naturezas, eu sei que há o setor do turismo, agricultura, todos os setores favorecem com que esse crescimento aconteça, mas hoje, qual é o foco, no caso da prefeitura, da gestão, para que isso realmente se concretize? Ela é linda por natureza, na verdade, né? E esse era o slogan da época do prefeito Ronério, mas ela, se isso se mantém, a gente tem brigado a cada dia para dar essa sustentabilidade para o sul do nosso município. Penso eu que depende muito de uma subprefeitura, nós temos que descentralizar o nosso serviço, também, e hoje estamos com a parte administrativa só no centro da cidade, estamos a 40 quilômetros da guarda do Imbaú, nós precisamos ter uma subsede naquela localidade, para tratar do turismo, para tratar do plano diretor daquela região. Isso também tem sido assuntos de pauta em cada discussão, em cada reunião que a gente tem tido, e acredito que na nossa administração isso vai ser concluído. Ok, está aí, Amaro Júnior, vice-prefeito aqui na cidade de Palhoça, feliz e tem bom ânimo, né, quanto ao crescimento de Palhoça. Obrigado pela nossa conversa, nosso bate-papo aqui, nesse café da manhã, aqui na CIP. Eu que agradeço, um grande abraço. Ok, Portal da Ilha, presente nos eventos. Tchau.